Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora deputada, presidente, expediente inicial, deputada Índia Armelal, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sétima sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 56 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. A presidência designa nosso primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Está. Senhora presidente do expediente inicial, deputada Índia Armelal, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje no dia 30 de novembro. Há 30 dias de final do exercício parlamentar, do exercício de 2023. Possivelmente, os trabalhos serão concluídos, deputado Índia Armelal, no dia 19 de dezembro. Seria, segundo o presidente Bacelar, deseja, ser a sessão de encerramento. Então, também é a hora, senhora presidente, dos 70 parlamentares prestarem contas de um ano do mandato, quer seja, dentro do próprio parlamento, de forma digital pela internet, como sei que é a prática de vossa excelência. Como eu costumo usar os dois sistemas, o presencial e o sistema digital, vamos começar aqui pelo presencial. Dediquei todos esses meses de 2023, e o nosso mandato começou em 2 de fevereiro de 2023, primeiro mandato de vossa excelência, e o meu sexto mandato, mas me dediquei profundamente à questão de tentar viabilizar a melhoria das receitas do nosso Estado, principalmente as receitas tributárias, porque já em fevereiro, eu previa que nós teríamos anos, não é só 23, anos muito difíceis pela frente, porque função das leis complementares 192 e 194 de 1º de julho de 22, leis complementares federais, o Estado do Rio de Janeiro perdeu no 2º semestre de 22, 4,7 bilhões de reais, e a previsão daí para frente era perder anualmente na ordem de 8,5 bilhões de reais, função da redução das alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis da ordem de 30% para 18%. Então, comecei a preparar projetos de leis para tentar diminuir o tamanho dessa catástrofe. Além do mais, também sabia que 2023 seria o ano que tramitaria no Congresso Nacional a reforma tributária, famosa PEC 45 de 19, que já passou na Câmara, passou no Senado, mas com o Senado modificou muitos artigos daquilo que a Câmara aprovou, retornou para a Câmara. E não sabemos se ela será aprovada este ano ou será postergada para ser promulgada em 2024. Tenho eu a desconfiança, mas não é uma certeza, que ainda será este ano. Mas o tempo dirá faltar pouco, temos poucos dias pela frente, porque também a Câmara e o Senado Federal não irão trabalhar até 31 de dezembro. Encerrarão as suas atividades antes do Natal. Dito isso, senhora Presidente, esse trabalho foi muito forte, muito contínuo e até muito pouco valorizado. Eis que, ao longo desses últimos 30 dias, o governo mandou uma mensagem para essa casa para que nós pudéssemos apreciar um projeto de lei de remanejamento de recursos não gastos dos mais diversos fundos. Esse projeto, o presidente Bacelá fez uma reunião no Colégio de Líderes e debateu com as lideranças de todos os partidos o como proceder. E, apesar de eu ser um parlamentar que não integra a base do governo, um parlamentar de oposição, eu verifiquei que a situação já em 2023 era muito difícil. fecharíamos este ano com déficit, isto é, com uma falta de receita na ordem de 3,5 bilhões de reais. Em função disso, fizemos no Colégio de Líderes alguns acordos, como deve ser no Colégio de Líderes, no sentido de retirar do remanejamento cerca de nove fundos sendo um deles o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. E o projeto de remanejamento dos fundos, dos saldos dos fundos, foi aprovado. Imaginava eu que isso garantiria fechar o ano de 2023 com a receita e a despesa empatando. e possivelmente isso ocorrerá. Esses remanejamentos de fundos serão num montante superior a 3,5 bilhões. Então fecharemos 2023 sem atrasar a folha, sem comprometer o caixa e etc. O que é evidentemente algo positivo, porque se não fizéssemos um remanejamento nos fundos, iríamos acrescentar o déficit de 2024, que é de 8,5 bilhões mais 3,5 bilhões, o que levaria esse déficit para 12 bilhões de reais. O deputado André Correia, em um evento na manhã de hoje, que durou de 9 às 13 horas, organizado pela Casa, especialmente pela Procuradoria, debateu através de quatro palestrantes a imunidade parlamentar. Tema que V. Excelência gostaria de ter ouvido, deputado André de Armelal, porque o último núcleo foi sobre a imunidade parlamentar, usando a linguagem popular, na internet. E exatamente as decisões que retiram blogs do ar, etc., etc. Mas foi uma discussão muito apropriada para um tema absolutamente relevante. Mas lá o deputado André Correia falava, e eu concordava plenamente com ele, dizer que esse orçamento de 2024, nós teremos uma receita que não será superestimada, será uma projeção de receita real. Isto quer dizer que aquela estimativa de déficit de 8,5 bilhões será mantida na aprovação do orçamento. Bom, mas alguns sinais positivos já começaram a ocorrer. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada por unanimidade dos sete votos a constitucionalidade de um projeto de lei que foi autor para que a alíquota modal do ICMS no Estado do Rio de Janeiro fosse 19,5% e não mais de 18%. O meu desejo era que fosse 20, mas foi aprovar 19,5% com uma emenda do deputado Rodrigo Murim, porque o governador Cláudio Castro fez um acordo com todos com todos os estados, todos os governadores do Sul-Sudeste, para que todo o Sul-Sudeste, que são sete unidades federativas, tivessem a mesma tarifa modal de 19,5%. Este projeto, segundo se expressou aqui o deputado presidente Bacelar, virá a pauta para ser votado quarta-feira a próxima. E o impacto positivo na receita para 2024 é de aproximadamente 1, vou arredondar, 1,5 bilhões de reais. E, porque nós já perdemos três meses, porque um imposto, quando tem um aumento de alíquota em um ano, em um ano, ele só pode valer para o ano seguinte, chama-se isso o princípio da anterioridade anual. Mas tem um outro princípio que tem que ser cumprido. Quando é aprovado no final do ano, principalmente, tem que valer o sistema nonagesimal. Então, ele só entra em vigor em 1º de abril de 2024. E aí, 25, 26, trazendo a valor presente, poderemos ter um acréscimo, ainda sem descontar no ICMS bruto, de 1,9 bilhões de reais. E, na segunda-feira, deputada Índia Armelal, às 11 horas da manhã, foi convocada pelo presidente aqui, uma nova reunião de colégio de líderes, onde três temas serão discutidos, de final de ano. Vetos, as medalhas tiradentes e os projetos de leis que foram apresentados ao presidente, com capacidade de promover aumento de receita. Então, estou chamando atenção, porque esse tema aumento de receita será um tema absolutamente relevante nos próximos 15 dias, exatamente por causa do princípio da anualidade. Ou se aprova agora, para valer para o ano que vem, ou não terá mais nenhum efeito para 2024. Então, estou aqui fazendo essa fala de prestação já de contas do meu mandato, para iniciar, mas, ao mesmo tempo, de mostrar que não estamos inertes, que nós estamos tentando encontrar recursos das mais diversas fontes para que a gente possa diminuir o déficit e ter políticas públicas efetivas para o nosso estado. Muito obrigado, senhora presidente. A senhora vai falar? Não. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a sessão, voltamos às 15 horas. tchau, tchau, tchau.